Olá, bom dia, eu sou o Nélio, técnico do Eurossanex. Hoje venho apresentar-vos de como fazer um tratamento dos solos, fazer com que os solos revivam de uma forma brilhante. Primeiro de tudo, habrá que tratar este solo que está sujo, que está velho, velho que apresenta muita sujidade ou restos de cenas anteriores. Daí utilizaremos um produto alcalino para limpar a base de alcalinidade, um produto que é Nex DC alcalino, utilizado com um disco de capar, portanto chama-se isto de capar um chão, ou utilizar um outro produto que é a base de ácido se o tipo de sujidade é diferente da orgânica, uma sujidade mais inorgânica à base de restos de calcário, de cimento, da construção nova, quando queremos limpar esta nova construção com os solos restos de cimento, utilizamos um produto ácido para eliminar sujidades inorgânicas. Assim que agora temos o chão lavado e limpo, teremos que selar e criar uma película cristalina, que diremos que vamos fazer um processo de vitrificagem, vitrificagem com o Travi 00, com um disco de lã de aço número 2, com uma máquina rotativa de baixa rotação, baixa velocidade, fazemos com que rode a lã, o disco, em cima do produto, à base de flúor e silicato de magnésio, o que faz, criando com o aquecimento uma película de vidro, dura, resistente e brilhante. Podemos agora entrecruzar com outro tipo de disco, mais de abrilhantamento, usar o Travi 01, que irá finalizar o processo de cristalização, cerrando todos os poros e aportando um pouco mais de brilho, porque leva na sua composição algo de cera. Finalmente, e deixando já o chão todo bonito e limpo e cristalizado, periodicamente poderemos passar o Travi 02 ou o Travi CBR em zonas que veremos que estão mais desgastadas, por mais trânsito de pessoas, então, mais manualmente ou de forma de um disco mais de abrilhantado, o Travi 02, com um disco de forma de abrilhantar, com uma velocidade maior, não de baixa rotação, utilizar em zonas mais localizadas, onde vemos que necessite de renovar mais o brilho, com o Travi 02. E com o Travi CBR já se pode utilizar de forma manual, com uma esfregona, também nestas zonas que perdessem mais o brilho, habitualmente. Esta foi a nossa apresentação de como fazer um tratamento de um solo e de o tornar bonito e brilhante. Espero que vos tenha sido útil. Obrigado!